Bem, pessoal, vamos abrir um long de ETH na DEX de futuros perpétuos Banus.finance que não para de crescer. Gente, as queimas têm batido recordes sucessivos de volume queimado em Banus, porque o preço da Banus caiu muito, mas ela tem esse gatilho, essa recompra e queima eterna vinculada ao uso da plataforma, que está girando redondo. Ou seja, a tendência é que no futuro vá faltar Banus. Ou seja, mesmo que alguns desesperados estejam desembarcando porque querem surfar numa alta de alguma altcoin, o fato é que no curto, médio e longo prazo não tem saída. 50% das FIIs geradas são destinadas eternamente à recompra e queima de Banus. Se a gente olhar a quantidade de Banus queimadas, é recorde atrás de recorde. Em que pese o preço variar em valor nominal em dólar, o fato é que a plataforma segue crescendo, respeitando uma grande canaleta virtual de alta. Está muito interessante essa plataforma. Vai faltar Banus. Deixa eu abrir um long de ETH. Aproveitar que a ETH agora abriu um corpo real comprador aqui nos 5 minutos. Vai voltar para ver o app que está em R$2.300. Então vamos abrir long de ETH. O Metamask está pedindo para interagir com o meu LED. Deixa eu destravar meu LED primeiro para poder fazer a operação. O Metamask pediu para interagir com o meu LED. Review transaction. Aceito cunhar a transação na blockchain. Está abrindo long de ETH. A nossa saída, confirmou na rede. A nossa saída vai ficar em R$2.297. Porque R$2.300 está exatamente na VWAP. R$2.297. Então vamos botar lá. Close. Primeiro tem que esperar cunhar na rede. Está pensando ainda. Porque já apareceu confirmado aqui no LED. Mas tem que esperar. Agora cunhou. Tem que esperar a plataforma confirmar. Trigger. Gatilho. Posição máxima nocional em dólar. R$847. R$2.297 a nossa saída. Então é uma ordem limite de saída. Nosso stop gain. O Metamask está pedindo autorização para interagir com o meu LED. Eu digo sim. Agora eu pego o meu LED e aceito cunhar a transação na blockchain hábito. Ordem submetida. Confirmada na rede. Já já vai aparecer aqui a ordem de saída. Já apareceu. 2297 é a nossa ordem de saída. Todas as operações que eu abri anteriormente fecharam no gain com lucro no meu bolso. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Polkadot que tem muita gente pedindo. Fiz cuzão agora e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.